Ah, esse Talk to Lisa, esse Talk to Lisa vai demorar um pouquinho, espera aí, espera meu carro, ah, tem um aqui, não tem? Ah, um carro aqui, ele é quentinho né mano, é barato pra caramba, nossa ele é muito bom, comprei, é barato até rapaz, esse carrinho aqui, eu acho que não é caro não, ah, eu tô com 2.200 ainda, olha ele aqui, uau, nossa, as caveironas acesas lá, a buzina dele, a buzina é meio em R, ó, partiu o corredor, ali é outra corredor, ó, é isso aí, vamos tentar com esse carro aqui, ó, só vale pro 100%, tá, então, é isso que eu tô falando, então, se eu precisar trocar de carro, eu pego aquele outro carro que é mais completo, ele vai ser da hora pra essa corrida, ou da polícia, tá ligado? E aí a moto eu deixo pra pegar depois, aí eu foco nas roupas logo agora, Bom, vamos lá, corrida 2. Ih, ó o carro da polícia ali, falei? Eu vou ter que comprar ele mano, provavelmente. Tomei mano, esse carro não é muito bom nas roupas. Nossa. Tá, vamos fazer aqui só pra conhecer o trajeto. Eita caralho. Olha a resistência mano, um puna. Vou ter que comprar aquele da polícia. Ah, já foi. Não, mas não. Na moral, vamos comprar o da polícia logo. Esse carro aqui, a resistência é um forco. Aqui é outra corrida. Ah não, é lá pra trás então. É o que tem que comprar da polícia mesmo. É ele que vai ser o bom pra fazer as corridas. Ah, aqui. Esse carro aqui é... Ele só é estilosinho. É, quatro e meio, quatro e meio. Quatro. Vai ser esse mesmo. Eu gosto de sentar. Vixe, agora ele derrapa em bastante. Eu não vou nem salvar aqui mano. Vamos ver. Vamos ver se ele é bom mesmo. A pessoa malta é boa nas corridas e eu estou aqui viajando. Eu sei. Nossa, eu lasquei o carro. Sai barco, sai barco, sai barco. Sai barco. Sai barco. Sai barco. Sai barco. Sai barco. Ah, qual é barco? Porra. Ele dá uma derrapada legal na Gol esse carro. Aí ó. Nossa senhora. Mano, e se a moto for mais apropriada dessa corrida mano? Porque a moto eu acho que não dá uma errada tanto. Porra. Vamos ver. Só se chama me Air Homer. Vamos fazer isso. Ficou bom a resistência. Os outros carros que eram para ser os carros piózinhos estão lá na frente. Acho que eu me enganei com esse cara da polícia Ele derrapa que sua porra Ah não, mas ele, ó Ah, tem que fazer a volta aqui Tá, eu acho que na verdade O negócio é pegar a manha com esse cara Ah, ele não é ruim não, ele é bom Apesar da curva dele ter uns trejeitos aqui Tem que pegar a manha da curva É, na curva dele não é tão ruim não Na verdade é só pegar o jeito Ei, lasco ele Eu tô pensando em fazer uma trollagem ali, viu Eu pegar aquele carro dos bombeiros que é largão Meter ali naquela entradinha ali Não passa ninguém, bicho Dá pra fazer essa trollagenzinha depois Mano, esse barco tá virando na peste, velho Eu pensei que era um carro carne boa Aqui, ó, aqui vai fazer a curva Ah não, não é aqui não Ah, eu queria bater nele de propósito Vai, porra Esse cara da polícia não tá em último, essa porra Mano, dá pra ver que eu não salvei, mano Qualquer coisa eu vou comprar é a moto E eu testo a morte Olha, tá coçando aqui O barquinho é a porrinha, viu Mas calma aí É a última volta, né Beleza, acho que eu passo ele Pois é, acho que dá pra passar, né Mas Ó, tô chegando nele, tô chegando nele Aí ele me ferrou Ah, mas ele caiu também, otário Aí, então não É, não, não Eu tenho um jeitinho, eu tenho um jeitinho esse carro aqui Ele é bom mesmo, é porque ele tem um jeito Pra pegar ele Pra jogar ele Ó Ele saboneta, mas ele tem um jeitinho, tá ligado Ele é bom, ele é bom Aí Easy Boa, boa, boa Vou ficar com ele Eu me lembro dessa corrida Eu usei o código de exploração dos carros De explosão dos carros E deles e ganhei Porque eu passei muita raiva Porra, aí é trola, né Mas é válido, mano Se o cara tá passando raiva pra caralho A resistência é muito boa Os outros carros, eles são rápidos pra caramba Mas resistências são um cú Mas já me deixou aqui na outra corrida Já Pronto Vou salvar Eu vou pegar Deixa eu regenerar o carro aqui Porque eu acho que ele tá um pouco batido E aí já vou fazer essa corrida Eita porra É só me chegar perto ali Do barulho Aí, não, não, não Aí, pronto O cara roncando no meu ouvido Esse puto Bom, o carro tá zeradinho Vamos pra última corrida Esse vizinho maroto Ele tá fumando, né Calma aí Ah não, é a língua dele, porra Eu pensei que ele tava fumando um cigarro Tá foda-se, ele é um zumbi, né Ele deve ter mais pulmões E voltar a tentar matar os outros Easy Ah, checkpoint Nossa, a terceira corrida deve ser uma porra Bora lá Cérebro Ah, apostizinho me ferrou Não é, carrinho A gente é gêmeo Me deixa em paz Nossa, eu pensei que era pra entrar aqui Nossa Olha o jibre que eu dei Me tem ela aí, não foi não? Olha o cara vestindo de uma abelhinha, mano Aquele cara do comercial da abelha Sei lá Ah, aqui eu tô ligado nesse atalho, filho Ih, aqui tem atalho também, né Ou eu fiz merda Ah não, tem atalho mesmo Ah, é uma corrida É uma volta só, mano Eu fico pensando como eu tenho que repetir o atalho Beleza Nossa, o Samba tá me fazendo instância já Ué, esperava mais dessas corridas aqui do final, mano Eita porra Eu fui falar, eu fui falar, minha boquinha A corrida do level 6 estava muito mais insana O que é isso, cara? Mel com açúcar Mel com açúcar É um carro isso aqui? Open well Ah, aparentemente é, né? Ah, GG Easy, rapaz Cadê o... É... Ah, aqui fora Beleza, eu vou até dar um save aqui Porque vai que crash Vamos ver quem é esse carro aqui Não, eu vou pra cá Eu vou pra lá direita Demora pra porra O que é isso aqui? Ah, já tinha, né? Roverbike Vou comprar você Mas calma Vai cedo mais tarde Esse carro aqui Esse carro deve ganhar missão Ah, não Acho Acho que foi um carro de fase passada Que eu comprei Não sei Zombie car Agora só porque eu fui pro lado esquerdo Vai demorar pra chegar no carro Uou Caralho Uma Ferrari, mano Não é aquele carrinho pequenininho não, né? Caralho Cinco estrelas Da speed Aceleração Nossa, mas também A resistência é um cu E manusei o cinco também Vamos pegar essa porra pra ver Ah, ele é grande? É, só não é resistente Porra, rapaz Bora ver, mano Nossa Caralho Nossa, mano Ele é muito rápido Cara, agora tô com medo De dar batida com esse carro Ah, porra Não Mano Ele é muito rápido Vamos ver aqui Ó, todos os gags já foram Todas as abelhas O veículo Só falta um Que é a moto Eu não vejo sentido comprar agora Acho que vou comprar só depois E tem as roupas Será que alguma missão específica Tem a roupa pra poder pegar? Na real Eu tô Eu ia dizer que eu tô pensando Deixar as missões pra amanhã Mas Vai que tem missão difícil pra caramba Pra fazer Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar pra menos Umas duas missões Pra adiantar hoje E amanhã a gente fecha Com chave de ouro A gente tem folga Pra poder terminar E aproveitar um pouco mais O game, beleza? Nossa Quantas zumbis Igual Partiu Missões Save the world Pode mudar mais Do que uns 10 minutos Não, tranquilo Acho que eu só vou fazer Se essa missão for difícil Eu faço só ela E deixa eu achar amanhã Se ela for trabalhosa Mas se der Eu faço mais um Eu vou fazer só duas hoje No máximo E amanhã a gente Continua e fecha Com chave de ouro É fácil? Então não dá pra ir mais um Essa missão é mais um De qualquer forma De qualquer forma Já tá dando quase Nossa horinha Vamos no medium live Colete os supplies Para ajudar Os zumbis E fuja As mais difíceis São as duas últimas É, então por isso É bom a gente fazer Com as duas amanhã E faltar menos Pra amanhã Porque a gente pode ficar Cravado na missão Ah, é aqui do lado Não, 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 não, não Pagans Não, não Pagans 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 Dê-me o seu primeiro Kit Ah, bem, eu estava Esperando salvar Para o Rodder e Totter Para, você sabe Bandagear o seu Brain-eater-boobus Olha, só Prega uma bíblia Vai funcionar para Defender os zumbis? Quem sou eu? Dr. Science? Okalito, okalito Aqui é o primeiro Kit Daddy, se os zumbis Estão mortos Por que eles não estão E o filhinho dele Beleza Vamos salvar aqui Porque está tudo Com os timing apertados O bom é que eu estou Com um carro Aparentemente mais rápido Do jogo, né Por favor, não se preocupe Aí Nossa, a cor Curva dele é boa GG Mano, parece que tudo Fica fácil com esse carro Tá ligado É pra cá? É Posso ir devagarzinho Onde eu precisar Fazer curva Porque A aceleração dele é insana Tá ligado Isso não foi parte Do negócio Mo, eu preciso A sua caixão Para cortar os zumbis Mas como eu Defenderia-me? Mo, Mo, Mo Não deveria as armas Vá para salvar As pessoas Que têm amado Ah, sim Eu acho que Eu acho que Eu fiz o meu ponto Bem, Eu melhor vou Colar minha roupa Antes que os zumbis Estão aqui Ah, minha vida Estão aqui Vamos ter que ir pra casa Beleza Acho que eu tinha Era pra ter voltado pela talha, né? Não sei E fui errado Nossa Eu pensei que ia bater Na parede invisível ali Mas não Olha ele e passa Ah, não, não, não Polícia não, por favor Ah, já chegamos Mano Esse carro É muito insano Parece que tudo Fica fácil com ele Tá ligado Ah, já foi Eu pensei que ia ter Que entregar a missão Aqui Essa foi a primeira Já, então Foi GG Vamos lá Fazer mais um Para fechar Eu sou uma linha Minha Minha Ah, e a minha missão É aqui mesmo Nossa Essa Ferrari preta Calma aí Deixa o bagulho aqui Caralho Calma aí Deixa eu dar um close Aqui na Ferrari Deixa o zumbi Vai roubar a Ferrari Ok Maneira Maneira Carro bonitão Vamos lá Fazer a última missão Por hoje Serra com chave de ouro Ah, eu falei do zumbi car Para jogar essa missão aqui Ah, mas eu não queria Trocar de carro Ah, beleza Vamos embora O zumbi car tá pra cá Não, pertinho Você vai começar com tudo? Acho que vou salvar daqui Encontre Alencar Vamos fazer isso Tem time Tem não Porra No meio barco Ah, só pra seguir esse cara Caralho Ele já me ferrou todo Ah, mano Olha esses Sai desgracinha Caralho, mano O cara nem tenta Se desvencilhar De mim Mano Mano Esse carro já solta Fumaça pra porra E quando tá esfumaçando Então É aí que eu não vejo nada Cadê o meio, mano Vai chamar a polícia Porque o carro da polícia É melhor que o meio Passando aqui Calma aí Vai explodir Vai explodir Mano Que carro fresco Esse aqui Viu, mano Pensa que eu já tô na raiva Desse carro Eu já sei pra onde ele vai vir Então Ah, mas eu tenho que ir lá Óbvio Mas eu vou de ré Que eu sou malandro Aí Eu sou esperto Quando você vem com um limão Eu volto com uma jarra do laranja Quer dizer Posso ir por aqui? Não, né? Eu não sei Bom, é seguir ele, né? Não é corrida Então Posso ficar mais suave Você queria entrar aqui Não, não, não Não quero chamar a polícia Não, não, não Beleza Beleza Linda Ah, você é do meio, tá? Ah, já tá esfumaçando Véle Qual é? Sai, bruxinha Sai, mano Sai, mano Calma Ah, qual é? Ah, não Polícia aqui dentro, não Me solta, me solta Me solta Ah, mano Qual é, velho Ah, eu já vi Começaram a ficar difícil Aqui as missões Realmente Acho que as próximas Vão ser insana Não, não, não Vai, carro Se ajeita Não Ah, mano Qual é que falhou, velho Ah, aqui é muita gente Nossa, boa Nossa, esse carro bugado, mano Ah, não Bom, beleza Eu vou só trocar esse carro Porque eu já Acho que agora não preciso mais dele Ele é um pum Fazer a missão Vou pegar meu carro da Da polícia mesmo, né Que é O lado da polícia que eu tô usando Ou não tinha algum outro Já que eu ganhei Ah, não Da Fórmula 1 Já tinha esquecido dele Aí, ó O carro pica Pronto Vou pegar ele E já vou salvar ali E amanhã a gente continua Amanhã a gente finaliza Vamos lá Start Save É isso aí, galera Vamos ficando por aqui Amanhã finalmente A gente termina o jogo, mano A gente vai continuar jogando ainda Umas lives Pra poder pegar o resto Só que Amanhã Vai ser tipo A última live Assim, dessa sequência Desse formato que eu faço De segunda a sexta Depois Eu vou ficar gravando em off Os próximos jogos Beleza E vou fazer lives esporádicas Eu ainda vou ver Não sei quando Não sei se eu vou definir Guias específicos Mas vai ficar algo mais esporável Por enquanto Enquanto eu vejo Uma programação melhor Beleza Fala galera Aqui quem fala é o Leo E se vocês curtiram esse vídeo Mano Deixa o like de vocês Aqui embaixo Me siga Siga nas outras redes sociais Que estão passando aqui também E faz um comentário Mano Diz se você gostou do vídeo O que é que você achou Beleza Isso vai me motivar bastante A continuar produzindo Mais conteúdo pra vocês Beleza Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Tamo junto No outro